A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite já foi encerrada, mas as doses do imunizante continuam disponíveis em todos os postos de saúde por aqui. Crianças de até 5 anos devem manter atualizado o cartão de vacina. Apesar do Piauí ultrapassar a média nacional de vacinação contra a poliomielite, a Secretaria de Estado da Saúde reforça o apelo para que os pais aproveitem a disponibilidade do imunizante e garantam vacinação de suas crianças, para que o índice de vacinação seja maior que o atual, de 75,83%. Hoje o Estado do Piauí está apresentando uma média de vacinação acima da média nacional. Nós hoje estamos com acima de 75% das nossas crianças vacinadas, mas a meta é chegar a 95%. Então nós pedimos a você, pai, a você, avô, avó, a você responsável, você leve a sua criança para tomar a dose contra a poliomielite. O chamamento se dá de forma mais intensa e reflete tamanha preocupação, pois apesar de termos um certificado de erradicação da doença no Brasil, o vírus ainda circula em outras nações, podendo entrar em nosso país. Daí a necessidade de uma proteção maior através da vacinação. A importância de realizar o gesto de ir em busca da vacina também foi lembrada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante pronunciamento nos canais de televisão neste domingo. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. O superintendente de Atenção à Saúde e Municípios, da CESAP, Erlon Guimarães, lembra que a procura aos postos de saúde deve ser para atualizar o cartão de vacina, não só da poliomielite, como também de outras doenças. Nós temos várias vacinas contra sarampo, contra tutela, contra pedra amarela, contra tétano, contra meningite. Vá lá, procure saber com a equipe de saúde para que você possa colocar seu cartão em dias. Sobre a poliomielite, uma doença infectocontagiosa transmitida por vírus, caracterizada por um quadro de paralisia flácida. Evolução do déficit motor ocorre em até três dias. No geral, afeta membros inferiores, de forma assimétrica, com flacidez muscular. Pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. N Mathias Qual o livro é o livro? Conselho chị